E um cidadão, rapaz, acusado de bigamia, teve a prisão decretada pela justiça, hein? Vejam só. Marcelo Shigueiro Tsukuhara, de 37 anos, acabou preso no conjunto cafezal depois de uma briga com a ex-mulher, Maria Joana de Oliveira. Ela possui uma medida cautelar contra ele. Mas o motivo da prisão de Marcelo foi outro. Contra ele, havia em aberto um mandado de prisão por crime de bigamia. Fomos acionados ali, vi um 9-0, onde ali na Eurico Gaspar Dutra, no cafezal, tinha uma via de fato. Nossa equipe Rotam compareceu ao local ali. E um dos elementos que, posteriormente, conseguimos abordar, encontrava com esse mandado de prisão. E o mandado de prisão é por quê? É, segundo o nosso sistema ali, é por bigamia, né? Dois casamentos ali. Ele explicou a história pra vocês? Ele explicou, disse que casou uma época da vida dele com uma mulher. Aí, posteriormente, uma amiga da mulher dele, que estava com uns problemas financeiros ali, segundo ele, casou com ela também pra ela ir pro Japão, né? E aí, depois disso, ele não tem nada a ver mais nem com a primeira, nem com a segunda, tá com a terceira mulher? Segundo ele, não tem nada com nenhuma das duas mulheres. Uma das duas mulheres ali, ele tem um estabelecimento que, segundo ele, o contrato tá no nome dele também. Mas ele tá num terceiro casamento ali, amigável, né? Mas a Másio não tem casamento terceiro ali, não é no papel, não. Marcelo diz que o primeiro casamento foi apenas para ajudar uma amiga que estava passando necessidades e queria trabalhar no Japão. Depois disso, sem se separar da primeira, ele se casou no papel também com Maria Joana, com quem teve filhos e acabou cometendo um crime. Pois, para a justiça, uma pessoa pode se relacionar com quantas outras pessoas quiser ao mesmo tempo, mas casar com apenas uma. Ela mesmo foi lá no cartório, ela mesmo casou. Uma semana atrás, ela foi naquela paróquia, você pode perguntar até pro padre ali. Marcou outro casamento de novo. Ela mesmo levou os papéis pro casar outro casamento de novo. Mas o problema não é a mulher consentir. O problema é que a lei não permite que você seja casado com duas mulheres no papel. Eu sei que é a lei não permite, mas ela fez a verbação agora de novo. Ela estava verbada, eu ia estar verbada no papel. Ia estar querendo casar de novo. E por que você casou com essa mulher? Ela começou a fazer chantagem comigo, eu estou explicando para vocês aqui. Ela vai em estabelecimento, como eu estava usando o CMPJ dela lá, entendeu? Na maquininha lá, porque eu sou uma pessoa certa, correta, entendeu? Então, aí minha empresa estava no nome dela lá, por isso que eu estava trabalhando ali, mexendo com as crovas. Ela descobriu que eu estava morando com a outra lá, que eu tenho uma menininha de dois anos. Ela descobriu que eu estava morando lá, foi lá fazer barraco lá. Então, a Maria Joana, você está dizendo que ela está com ciúme, porque você está com outra mulher. Está com ciúme, porque eu estou com outra mulher. O processo por bigamia contra Marcelo corre na justiça há vários anos. Ele já se separou da segunda mulher e está em um outro relacionamento, mas desta vez sem casar no papel. Mas ela sabia, por isso que nós não podíamos casar. Vai casar? Casar, mas depois que ela é amiga dela, por isso que eu estou falando, o delegado vai ver os papéis lá, a data até de casamento. Vai ver, porque ela ligou para a amiga dela, a amiga dela falou que ia já dar entrada na coisa, entendeu? Aí, por isso que ela foi lá e casou comigo. Maria Joana, ex-mulher de Marcelo, diz que foi enganada por ele. A primeira mulher que ele teve, ele só casou para ele fazer contrato. Ele fez um contrato de casamento com ela, para ela ir para o Japão. Antes de você? Antes de mim. Mas aí ele falou para mim que tinha devolvido dinheiro, desfeito o casamento, coisas desse tipo. E eu também não fui atrás porque eu sabia que era só um contrato. Mas ele não fez isso. Ele não conseguiu. E eu não sei como ele conseguiu casar comigo, isso eu não sei. Olha, o crime de bigamia, a pena de dois a seis anos de reclusão, hein?